Música Não sei aguentar o chaveiro Nem foi mais, não deu um coração Pega aqui nas missuras E recebe edificações Amor, eu estou progredindo Enquanto é o ponto da cidade E eu posso ver hoje em noite Mas somente o teu meu chaveiro A mulher que eu mais amei na vida Por onde, por onde eu não sei Já deixou a fotografia Aumentar mais o meu chaveiro E eu posso tê-lo de novo Esse aumento que é o meu chaveiro A mulher que eu mais amei na vida 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 E eu posso tê-lo de novo Mas somente o teu meu chaveiro Será que eu sei? E eu posso tê-lo de novo